Olá, pessoal! Hoje vamos aprender a fazer esse lindo modelinho de marcador de página de coração. Agora vamos para o passo a passo. Iniciando o origami do marcador de página de coração. Então, pessoal, vamos trabalhar com uma folha, metade de uma folha 4, tá bom? Vamos pegar essa linha e colocar em cima dessa. Pontinha em cima de pontinho. Vamos apertar somente aqui em cima. Apertamos, voltamos. Apareceu. Essa marcação. Vamos pegar essa linha e levar até essa marcação, encostando. Respeitamos a marcação, reforçamos essa marcação. E agora vamos voltar a dobra, tirar a força dessa dobra. E agora sim vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Vamos lá! Pronto! Esse aqui é o tamanho ideal, tá bom, pessoal? Agora, novamente, vamos dobrar no meio. Pontinho em cima de pontinho. Segure e reforce a marcação. Fizemos isso, abrimos. Vamos pegar as duas laterais e fazer dois telhadinhos de uma casa. Vamos fazer um lado, respeitando a linha do meio. E vamos fazer o lado que está faltando. Sempre, pessoal, buscando a simetria, onde um lado é igual ao outro. Aqui ficou um pouquinho diferente. Vou ajustar. Isso pode acontecer na maioria das vezes. reforce, reforce bem. Agora, nós vamos virar assim de lado. Pegar essa lateral e levar para o meio. E desse origami aqui, pessoal, eu vou fazer um outro marcador de página também, tá bom? De uma flecha de coração. Então, marcamos muito bem, viramos e vamos levar a outra lateral. Seguramos e reforçamos muito bem. Agora, vamos voltar para a posição original. Vamos fazer isso aqui, ó. Abrimos. Vamos colocar o polegar aqui embaixo dessa linha, ó. Levantar assim, tá? Quando nós levantarmos, vamos empurrar para dentro. Vai aparecer essa linha. Nós bliscamos e colocamos para baixo. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Abrimos. Pegamos o polegar. Levantamos assim, ó. Levantamos. E vamos jogar para dentro. Jogou para dentro. Vamos apertar em cima dessa linha. E jogar para baixo. Muito fácil. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos virar assim. Vamos pegar essa quina e colocar em cima dessa aqui, ó. Vamos lá. Vamos virar assim, ó. Vai fazendo a curva. Virou. Ficou a pontinha certinha? Aí sim, nós apertamos. Verifique se a pontinha está no meio. Estando no meio, aí sim, nós podemos apertar. Marque muito bem. Esse é um origami que dá para ganhar dinheiro, tá, pessoal? Tem pessoas que fazem para vender. Fizemos isso. Vamos virar para o outro lado, assim, ó. Levantando. E essa linha que aparece aqui, vamos invertê-la. Jogando para baixo. Invertemos. Novamente, vamos marcar. Muito bem. Agora, estando assim, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar meu indicador aqui, assim, ó. Até ele chegar aqui no canto, ó. Chegou aqui no canto, eu vou apertar assim, devagar, ó. Até que... Vou mostrar aqui para vocês. Você vai apertar. Até que essa linha fique na mesma direção dessa, na linha horizontal. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Colocamos o dedo aqui dentro. Vamos apertar. E vamos alinhar. Pronto. Feito isso. Agora vão aparecer esses dois quadradinhos aqui, ó. Nós vamos pegar essa linha e trazer para cima dessa. Muito fácil. Cada um tem seu tempo. Volte o vídeo, se necessário for. Tá bom? E no celular também tem aquela opção de você dar um zoom. Você chega na tela e aumenta. Tá bom? Feito isso. Agora vamos pegar essa pontinha e levar para esse limite. Vamos fazer o outro lado. E aqui, pessoal, já temos o nosso coração. Tá bom? Vamos virar assim de lado. E agora eu vou precisar de muita atenção de vocês agora. Vamos fazer isso aqui. Vamos começar a dobrar aqui, ó. No meio. Assim, ó. Segura de um lado e segura do outro. Vamos começar do lado de cá para o meio. Ó. Fizemos isso. Marcamos. Quando chega aqui, nós vamos virar assim, ó. Ó. Marcou. Você vai soltar. Assim, até que ela venha para baixo. Agora notem aqui, ó. Eu vou levantar aqui essa parte, ó. Por quê? Para que a folha consiga andar, ó. Fazer esse movimento aqui, tá vendo? Ó. E o coração não pode sair daqui do chão. Foi, ó. Ó o que nós vamos fazer. Vamos levar até chegar no limite da linha. Chegou no limite da linha? Aí sim, nós reforçamos a marcação. Viu que não é difícil? É só seguir o passo a passo. Pronto. Então, fizemos um lado. Vamos virar e vamos fazer o outro. Vamos fazer do meio para cá, ó. Pontinha. Levando para o meio. Apertamos muito bem. E agora soltamos. Por quê? Porque vamos segurar o coração aqui. Mas vamos levantar aqui primeiro. Ó. Levantamos. Seguramos o coração para que ele não ande. E vamos virar, ó. Olha para cá. Para essa pontinha aqui, ó. Vamos virar. Ó. O coração não pode sair daqui do chão. Feito isso, levamos até o meio. Com calma. É claro que vocês vão ter mais facilidade. Aqui eu faço para que vocês consigam ver o melhor ângulo possível. Que você possa ver todo o esforço do canal mais alto. Tá bom, pessoal? Agora, para finalizar, nós vamos virar assim. E vamos fazer dois triângulos pequenos, ó. Marque muito bem. Marcou um lado. Vamos marcar o outro. E agora, pessoal. Você tem esse lindo marcador de página de forma de coração. Aqui eu já tenho o livro. Pronto. Ó. Você está aqui, ó. Coloca a mão no coração. Abriu. Ele marcou a página que vocês precisavam, ó. Precisei marcar a página de número 73. Levanto a folha. Coloco aqui embaixo. Encaixo. E vou fechar o livro. E quando eu for ler novamente, eu vou parar na página exatamente que eu tinha parado de ler. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe vocês grandemente. Em nome de Jesus. Até a próxima. Valeu!